Comecei como ajudante, fui classificado como pedreiro. Depois de pedreiro eu entrei na parte administrativa, que eu vim cobrir férias de um administrativo e a engenheira me pediu. No final das contas acabei ficando. Depois fui reclassificado de pedreiro para oficial de administração, que é o cargo que eu ocupo hoje na prefeitura. A prefeitura me trouxe grandes alegrias. Uma das primeiras foi o casamento, construir uma família. Depois me tornei, ingressei na faculdade, em administração de empresas, tudo graças à prefeitura. Bom dia, tudo bem? Eu tenho orgulho de ser servidor público, tinha um sonho de ser servidor público. E eu gosto do que faço. Eu costumo brincar, inclusive, com os meus amigos na prefeitura, que o dia que eu coçar, levantar da cama e coçar a cabeça assim, eu não estou com vontade de trabalhar. Então é melhor nem ir mais trabalhar na prefeitura. Mas com 29 anos isso nunca aconteceu e nunca irá acontecer. Porque eu amo o que eu faço, adoro ser servidor público. É uma honra prestar serviço para a comunidade. Música